Música Habilidade eu tenho Derrubo mais inimigos com meu desempenho Retrofalto não é tenho Retrofalto não é tenho Jogo 10 minutos Quando vai berrubar Cê não pode acompanhar Outro que é outro botar Cê não é ninguém para o meu pote Brota da minha pasta Eu derrubo de headshot Se gostam a Snap Já chegou o fit de vocês Usando MWM Arranco seu capa 3 Vincrede Taego Sanhok Romiramá Com essa berruba Fusilar 762 O colete não vai aguentar Vincrede Taego Sanhok Romiramá Eles começaram a duvidar De truque do Skiff Te pedindo de jornal Chama a minha droga Hoje vai ser só cast No meio da smoke Mas consegui tornar minha gosta Vou dar sua voz Vê se não esquece Que você é X Falar de do hoje Eu vou chamar o tag Eu to calibrado Soldo no hit Passa aqui na porte Subo no topo Desce Miramar Topo de vinguete Não dá pra descer Nomeado o melhor do Brasil E cê sabe porquê Habilidade eu tenho Derrubo meus inimigos Com meu desempenho É a tropa do Netenho É a tropa do Netenho Jogo 10 mil nessa cota Vá berrubar Cê não pode acompanhar Outra quer outra Vá berrubar Habilidade eu tenho Derrubo meus inimigos Com meu desempenho É a tropa do Netenho É a tropa do Netenho Jogo 10 mil nessa cota Vá berrubar Cê não pode acompanhar Outra quer outra Vá berrubar Cê consegue comer É no peixe E M4 tu a fuj Se eu sinto tão Fogo Resolo seu escort inteiro Não tô de caô Fogo Fogo Se meu time for derrubando Deixa que eu resolvo Fogo calma a tropa não tem truque Chamando o pior garoto Mas só com uma dupe Sabe que a tropa é divertida Se eu quero dar risada Chamo o Tang pra partir O que já pareceu O centro é meu Se o castro tá acabando Eu faço o meu Se os dois já na partindo Vamo Com o Nuremi no suporte Rússia eu posso De tanta habilidade Eu levo o ban Daqui dessa distância Derrubo de shotgun Carrão postado Drop é meu camufo de vocês Deitado nessa mata Eu raso sempre de estresse Sabe o meu time É sem medo Você é um saco É esse carro Meu mano mas sabe que não arruma nada Minha bala do tipo agressivo Aparecia até que é teleguiado Com habilidade eu tenho Derrubo meus inimigos Com meros empenhos Retropado Netenho Retropado Netenho Jogo dez mil nessa conta Pra berrubar Você não pode acompanhar Outra que é outra Vou dar Habilidade eu tenho Derrubo meus inimigos Com meros empenhos Retropado Netenho Retropado Netenho Jogo dez mil nessa conta Pra berrubar Você não pode acompanhar Outra que é outra Vou dar Tchau Tchau